Música 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 E aí Hoje é menor, está na prática Bebe, 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 bebe E vem dançar, dançar E vem dançar, dançar Hoje é, vem dançar E vai, ó, as brilhas, você nunca vai pegar a banheta, olha Para a rocha Abra a rocha E vem dançar, dançar Vem dançar, dançar Não serve mais, não é do lado E vem dançar E vem dançar Abra a rocha, dançar Lá sai, dançar Agora, a caixinha de roda, já viu Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Amém. 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 Enceca, deIbaIne na lenda do santo marido de chival Vai pra cá, deIbaIne na camandante da uma chão Fai na chupe que é apaixonado Fai na chupe que é apaixonado Fai na chupe que é apaixonado Foteu o mesmo, é o mesmo Fai na chupe que é apaixonado Fai na chupe que é apaixonado Ainda de ouvir, se te ouvir, vai chamar Ainda de ouvir, vai te ouvir, vai te ouvir, vai te ouvir, vai te ouvir Afora é de meu lado Vai pro filho Alô, Miguel, vai pra fora, Miguel Eu descobri com a chaveira E o palhaço é de sua carreira Eu descobri com a chaveira E o palhaço é de sua carreira Eu descobri com a chaveira 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 Agora vamos ver O estoque do meu menino Os adoram Os adoram, tem que ganhar o cachê pra nós Os adoram, tem que ganhar o cachê pra nós Mas não tem que ganhar o cachê pra mim É o palhaço é de sua carreira Mas é o palhaço é de sua carreira Mas não tem que ganhar o cachê pra nós Mas tem que ganhar o cachê pra nós E o palhaço é de sua carreira O que é isso? Música Música